Os vereadores de Rio Verde aprovaram um projeto aumentando a assessoria para eles mesmos. Isso causou uma revolta na população, porque vai ter um aumento de 1 milhão e 600 a mais por mês, correspondendo 20 milhões de reais por ano. Cadê o observatório? Na política ou é ou deixa de é?